para você essa apresentação, então, certo? Tá bem. Eu tenho que... Aparece o sinal aqui, agravar. Aham. Agravar. Deixa eu ver o som aqui, que acho que o meu som não está muito bom, mas não estou tendo retorno. Só um pouquinho aqui, só. Tá bem. Como diz o português, está a chover. Está a chover. Está a chover. E a mulher. E a mulher. Bom, pessoal, Carlos, então a gente vai começar, a gente começa com o pessoal que estiver aí. Boa tarde ao Carlos, seja bem-vindo. Boa tarde a todos e a todas que aí estão. O Elton, Maria Eduarda, Vitória. Meninas, depois vocês partilhem um pouco dessas experiências, dessa aula com o pessoal lá, nos grupos. E a gente mudou de plataforma hoje, a gente saiu do Instagram e a gente veio para o Google Meet. a pedido do professor Carlos. Carlos, eu vou te chamar de professor, tá? Eu sei que você não está em sala de aula, mas vou te chamar de professor. Então, assim, o Carlos é um amigo pessoal de longa data. Chegamos a partilhar histórias, experiências, muitas histórias, muitas experiências, quando morei em Portugal. O Carlos é formado em História, pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente mora na Espanha. Quanto anos você está morando na Espanha, Carlos? Dez anos. Dez anos, já? Já quase no espanhol. Foi espanhol, já, né? É caminho. É caminho. Então, dez anos que mora na Espanha, está morando em Pamplona, que é a região norte da Espanha, e está fazendo um curso também de teatro. Quantos anos é o curso? Dois. Dois anos? Dois. Ele sai como... Três, perdão. Três anos. Dois anos básicos e mais um ano. É um curso de formação de ator, basicamente. Meu interesse é mais pronto. Meu interesse no teatro é outro. Não, tranquilo. Eu acho que, fundamentalmente, é isso. A apresentação do Carlos. E aí eu deixo para você se apresentar, Carlos. Você falar um pouco de você, das suas experiências. E, à medida que for necessário, eu vou fazendo umas entrevistões, algumas perguntas. Mas, pelo que a gente... Para quem não sabe, eu e o Carlos hoje de manhã fizemos uma série de testes aqui na plataforma. Ah, desculpa, Carlos. Pessoal, a gente está nessa plataforma porque o Carlos vai precisar utilizar slides. Apresentação de muitas imagens, muitas fotos. E vai analisar muitas imagens e muitas fotos. Então, o que ele vai estar utilizando. no Instagram não dava para fazer isso. Então, nessa plataforma, permite com que ele faça. Vai apresentando, vai falando e vai apresentando as imagens e tecendo os comentários. Carlos, fique à vontade agora. Eu falava com você. Bom, no Brasil é boa tarde, não? Então, boa tarde. Aqui já são oito horas da tarde também, porque anoitece mais tempo. Vamos chegando no verão. Temos luz até às onze da noite, mais ou menos. Primeiro, eu queria fazer um agradecimento pessoal a todas vocês. Todos vocês, primeiro, que estão aqui, participando desta conversa. Um agradecimento especial ao Éder pelos motivos que ele mesmo já acabou de dizer, um grande amigo. Partilhamos já um longo tempo, uma amizade bastante frutífera, com bastante afeto, praticamente o irmão que eu ganhei em Lisboa. Primeiro, eu gostaria de dizer o que isto não vai ser, porque eu queria deixar claro que não será uma comunicação acadêmica, porque eu não sou um acadêmico, eu não estou dentro do espaço da universidade, portanto, vou tentar escapar deste esquema de exposição acadêmica na medida do possível, precisamente porque não sou um especialista no assunto. E, para fazer isso, para, de alguma maneira, explicar exatamente o que é este convite ou esta aventura a qual eu proponho para todos vocês, todas vocês, não é? Eu queria recuperar aqui uma ideia e uma citação de um pensador que eu gosto muito, alemão, Walter Benjamin, que criou dois modelos, dois arquétipos de narradores, de pessoas que contam a história. Esses arquétipos, eu gosto de me valer deles, porque me deixa bastante livre para poder expor as coisas que eu gosto e convidar as pessoas para esta aventura, que, de alguma maneira, vai ser, que é uma viagem. Veja, me dizia que há dois tipos de narradores ao que chega e o que está, não é? Estas duas figuras, o narrador que chega e o narrador que está, estas duas figuras arquetípicas são representadas pelo camponês, aquele que está, e pelo marinheiro, aquele que chega. cada um tem uma história para contar. Mas isso não quer dizer que estes dois modelos arquetípicos, não, estes dois arquétipos de narradores sejam absolutos, separados. há narradores que são marinheiros bastante camponeses e camponeses que também têm algo de marinheiro ou de narrador marinheiro. Eu sou este camponês marinheiro. Por que eu digo isso? Porque eu estou falando para amigos e amigas do Brasil, não é? Mas eu não estou no Brasil. Há 20 anos que eu não estou no Brasil. Então, de alguma maneira, eu quero que entendam esta minha narração ou esta aventura a qual eu convido a esta história que eu vou contar como aquele marinheiro que volta. Um marinheiro que é um camponês sai e volta para contar uma história. Essa história que eu vou contar hoje é a história do meu interesse pelo românico. Não só pela arquitetura românica, mas pelo românico como uma espécie de mundo e visão, não é? Como uma espécie de universo que, ao longo da história, de alguma maneira, passou bastante tempo sendo menosprezado, sobretudo até o final do século XIX, menosprezado como corrente artística ou como própria organização de visão de mundo. Então, o que eu vou lhes contar é exatamente o meu interesse e por que eu sugeri ao Éder quando ele me falou de um tema o que é que eu lhe sugeri falar do românico. E o românico tem uma história. E a história que o românico tem é uma história que se começa a construir nesse espaço civilizacional ou nesse espaço onde eu estou a viver há quase 20 anos. Na verdade, há 20 anos, não é? que é a Europa Ocidental ou o que vamos chamar de Europa Ocidental. Como se gera este estilo artístico ou esta forma de ver o mundo? Isto leva um tempo. Podemos fazer uma espécie de enquadramento historiográfico ou temporal que vai da desagregação do mundo romano, aí finais do século V, até o século X. São cinco séculos de história que fizeram com que esta parte da Europa da qual nós vamos visitar, alguns desses espaços, gestassem e produzissem uma nova forma de ver a realidade e que, de alguma maneira, começou a apresentar uma espécie de unidade a partir da qual se vai construir a própria identidade europeia no futuro. não é à toa que, por exemplo, nas notas, nas cédulas da moeda europeia, do euro, alguns dos exemplos arquitetônicos que aparecem são precisamente do românico, porque o românico foi precisamente o primeiro estilo de arte europeu que vai surgir depois da desagregação do Império Romano. E o que é isso, esta desagregação? A historiografia tradicional, durante muito tempo, tratou este largo período que nós vamos chamar de alta idade da desagregação do Império Romano, constituição dos reinos bárbaros e idade média como uma espécie de mundo que se perdeu. Isso vem desde o Renascimento, desde o Renascimento que, sistematicamente, se desprezou estes quase 15 séculos de uma história que tem características bastante interessantes e surpreendentes para nós, que fomos, de alguma maneira, educados na tradição do século XX de também olhar para este passado como um passado das trevas, aterrador. Agora mesmo, no Brasil, é muito comum nós dizermos que voltamos à Idade Média, mas, às vezes, se vocês observarem alguns exemplos que nós vamos mostrar aqui, a Idade Média estava muito mais avançada do que o século XXI hoje no Brasil. Mas o que foi este mundo que se destruiu e que se reconstruiu a partir da destruição do mundo romano? O que vai acontecer com a Europa neste momento é uma espécie de ruralização da vida, as cidades deixam de ter importância, até porque a cidade passa a ser um lugar perigoso, desaparece a utilização da moeda, o mercado fica restringido às trocas locais e as populações vão se aglomerando em torno daquelas propriedades antigas, propriedades rurais que vão se constituir de alguma maneira nas futuras aristocracias medievais. Então, dois espaços de poder surgem neste momento, que são os dois reinos bárbaros, franco e alemão, o germano e franco. De alguma maneira isso é muito interessante, porque são estes dois reinos que no futuro, no século XX, vão dar, já constituídos em estados nacionais, vão dar o primeiro passo para o projeto de unificação da Europa, que é precisamente a França e a Alemanha. Mas pronto, este período, que é um período interessante, de onde surge esta visão de mundo, que eu vou chamar de românica, de românico, vai ser, de alguma maneira, costurado por um poder que vai sobreviver à desagregação do Império Romano. E esse poder é o poder da Igreja. Portanto, o românico tem que ser percebido também, sobretudo, nas suas manifestações mais evidentes, de mais força, como a afirmação do poder eclesiástico sobre o poder político destas monarquias ou destes impérios que surgem depois da desagregação do Império Romano. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós vamos ter sociedades que se estruturam de uma outra maneira e a única possibilidade de que este mundo tenha alguma unidade é precisamente sob a organização eclesiástica ou a organização da Igreja. Então, este é o ponto que eu queria... Este era o espécie do tapete sobre o qual se deposita e do qual surge o estilo de arte ou a visão do mundo românico. já no século XIX é quando se começa a recuperar o interesse por este período largo da história, mas a partir de uma perspectiva todavia marcada pelo preconceito. O próprio termo românico surge precisamente nesse momento e vem, curiosamente, da arqueologia, que foi o primeiro, vamos ver, o primeiro conceito formado pelo arqu... foi formulado por um arqueólogo francês, Arsise de Comon. Arsise de Comon que cunhou este conceito de românico. E onde ele foi buscar este conceito? Porque ele entendia de alguma maneira que a arte românica era uma espécie de arte degenerada do mundo romano. assim como as línguas, o francês, o italiano, o castelhano, o português, como línguas neorromânticas, são derivadas deste latim corrompido. Então, não deixa de ser interessante que a própria construção deste termo românico surge de uma perspectiva baseada no uso do preconceito em relação a esta arte. quem é que vai recuperar o valor desta arte? São os movimentos artísticos de vanguarda do século XX. Então, nós vamos ver Corbusier, Leger, Matisse, arquitetos, pintores, que vão olhar para esta manifestação artística, sobretudo a escultura, a pintura também, e vão perceber nela uma verdade que havia sido ocultada que de alguma maneira havia sido afastada das reflexões estéticas do século XIX porque fugiam ao padrão do belo. Na verdade, é isso. Então, esta arte, a partir do século XX, começa a ser revalorizada e aí nós vamos ter uma espécie de recuperação deste passado histórico, mas a partir de uma perspectiva do patrimônio. Em França começa a surgir um movimento forte de recuperação do patrimônio. Então, muitas igrejas começam a ser redescobertas. Se faz também, é verdade, muitas restaurações que algumas delas não são restaurações que se fariam hoje, porque projetam sobre uma possibilidade, uma ideia românica que, de alguma maneira, foge ou fugia ao que tinha sido. Isso passou em Portugal, no período do Salazar, quando, por exemplo, decidem recuperar os castelos. O que vão fazer é uma espécie de leitura da Idade Média que não se correspondia verdadeiramente. Aqueles castelos que vão ser recuperados neste furor patrimonialista de resgate do patrimônio vão ser leituras bastante desconcertantes, porque os castelos não eram daquela maneira como nós hoje vemos e como hoje são transformados na verdade em objetos de consumo turístico. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós temos já, a partir desta recuperação do que foi o românico, uma espécie de valorização deste mundo, desta visão de mundo que vai a partir de então seguir um caminho novo. Eu queria mostrar agora, se for possível, vamos ver aqui alguns dos exemplos do românico francês que estão presentes no texto que eu mandei para ti, Éder, que depois você pode mandar. Eu vou buscar aqui, vamos ver se agora funciona isto. Esse texto eu não passei para ele ainda, mas eu vou passar depois da sua fala e aí juntamente com a sua fala eu vou mandar a sua fala de hoje e o texto para eles. Então, eles ainda não têm acesso a esse texto. Vamos ver aqui se for de novo. se você quiser também encaminho para você o texto e a fala do Carlos como ele permitiu e está disponibilizando todo o material, tá? está à disposição. Você pode ver esta imagem? A ver. Espera. Elas estão com as imagens tão pequenas, tá? Espera, eu vou voltar a buscá-la. Peço perdão a vocês, porque está muito novo. Eu e o Edas tivemos... Uma aula rápida hoje. E agora, Edas? Funciona? Sim. Você pode ver? Está funcionando. Sim, sim. Funciona, não? Este é um tímpano. Um tímpano é uma das características da arquitetura de igrejas românicas. Os tímpanos normalmente são bastante decorados. Os temas de decoração não vão variar muito. Este tímpano é da igreja de Othum, em França. Normalmente, neste caso aqui, o que está retratado é o Apocalipse. O Apocalipse é um dos temas que vai aparecer muito retratado tanto na pintura como, sobretudo, na escultura que decoram as igrejas e as entradas das igrejas românicas. Outra visão de um tímpano, mas este é da Basílica de Vézelé. Esta é a Abadia de Fontené. Este edifício tem uma história muito curiosa. curiosamente, depois que começa este furor de interesse pelo românico, o que a política patrimonial de patrimônio vai querer salvar são, sobretudo, as igrejas. Como se o românico fosse uma manifestação única e exclusivamente para a construção de igreja do ponto de vista da arquitetura. Mas não. Muitos edifícios que não são destinados ao culto também eram edifícios de interesse histórico e de interesse arquitetônico e arqueológico. Mas este, de alguma maneira, foram abandonados e só se valorizou a recuperação das igrejas. Mas este edifício salvou. Salvou-se, não? Porque confundiram como se fosse uma espécie de sala de culto. Este é a forja da abadia de Fontenay. E estes também, da mesma maneira, foram salvos. Estes são fornos. São raros edifícios românicos de arquitetura civil que não sejam aqueles dedicados à construção de igrejas. Estes são fornos de telhas em Comel, França. Esta é uma cripta da catedral de Clermont-Ferrand. As criptas das igrejas românicas, elas tinham também este formato, não é? Que é para as pessoas fazerem uma espécie de peregrinação à volta de... Normalmente, aqui se mantinham o túmulo de algum santo, não é? Ou uma área dedicada onde estavam também as relíquias. E por isso que elas tinham este formato. o pórtico da igreja de Saint-Lazare d'Otum, também em forma de tímpano, como vocês podem ver, com as colunas aqui, as colunas vão ter uma parte especial na nossa comunicação, igreja de Fontenet. Esta é a capela Palentina de Palermo. Isto é interessante, porque o românico não foi uma manifestação única e exclusivamente da Península Ibérica ou do mundo franco-germânico. Ele também esteve presente no norte da Itália e no sul da Itália. Curiosamente, vai se misturar com os vários estilos daquelas civilizações que ali estavam, com os árabes e os bizantinos. E então, enquanto que, por exemplo, nesta região, sobretudo em Palermo, na Sicília e sul da Itália, nós vamos ter templos românicos com uma decoração de mosaico fabulosa, como vocês podem ver aqui. Este tipo de representação com esta técnica do mosaico não vai ser encontrado nas igrejas no norte da Europa e, sobretudo, aqui na Península Ibérica. Catedral de Senês, também, século XII, século XIII. Entre os séculos X e o século XIII, nós vamos ter o apogeu do que seria. Esta é a Abadia de Cluny. Cluny era uma abadia beneditina e, de alguma maneira, a Abadia de Cluny foi um modelo para as construções de arquitetura das igrejas. Mas este modelo é um modelo bastante grande. Era uma grande abadia e outra das características destas igrejas era a sua forma em Cruz Romana, como vocês podem ver na Abadia de Cluny. Esta era Cluny no seu apogeu. É Cluny III. Foi destruída depois na Revolução Francesa. A igreja de Chalé, outro exemplo também. Gramont, um claustro. E a igreja de Saint-Sermin de Toulouse. Esta vai servir de modelo para a igreja de Saint-Sermin de Toulouse aqui de Pamplona, de onde eu venho, de onde eu vivo. Outro, Saint-Benoît-sur-Loire, outra igreja. E aqui é uma planta da catedral da Abadia de Cluny, em seu apogeu, em Cluny III. Saint-Gilles de Gard, na Provença Francesa. Saint-Trophin d'Arlès, em Arlès, na França. normalmente os tímpanos, com as representações. Aqui vocês podem ver a representação dos tetramorfos. Os tetramorfos são estas figuras que estão à volta de Cristo. Já explicarei o que elas significam. este outro tipo de escultura. A escultura, neste caso, está absolutamente ligada à decoração das igrejas. Mestre de Pedrer, este aqui já no românico catalão. Nicolás de Verdun era um artista que construía objetos de orivisaria. Esta arca, uma arca preciosa que está na igreja de Colônia, na Alemanha, na catedral de Colônia. Foi possível ver, Éder? Sim, sim, foi possível, sim. Se quiser, podemos fazer um break para as pessoas, Éder? O que queiras, né? Elas estão à vontade para elas colocarem perguntas ou questões aqui no chat, né? E também está aberto quando elas quiserem para poderem fazer intervenções. Eu gostaria só de trazer algumas coisas, algumas observações ali em relação no segundo momento, acho que você vai falar sobre a questão dos capitérios, não é? Sim, sim. Então, ontem a gente estava falando na minha aula, ontem, para quem participou, estava falando sobre os capitérios, né? O Carlos, coincidentemente, apresentando hoje o material, eu falei assim, que, olha só a coincidência, porque ele vai dar uma atenção especial aos capitérios hoje, né? E tem uma coisa muito interessante sobre o romântico que a gente, claro, uma visão é a visão nossa daqui do Brasil que a gente vai de vez em quando para a Europa ver algumas coisas e depois volta e depois, algo que, no caso do Carlos, está em contato constantemente, quase que cotidianamente vendo isso, quando, por exemplo, você vai para Salamanca, que também é uma outra cidade que você se troca bastante, chega uma hora que todas aquelas construções de Salamanca ficam meio que uma rotina daquilo, claro que sempre tem uma descoberta de uma coisa nova, assim como também as questões que estão aí em volta em você, ou a você. E aí tem uma coisa interessante que eu gostaria só de fazer uma lembrança para o pessoal, que quando vê as igrejas, quando vê essas imagens, tem uma característica muito interessante geral, uma característica geral das igrejas, dos conventos, comventos que parecem Fortaleza, são edifícios Fortaleza, e esses edifícios Fortaleza têm justamente um objetivo naquele momento, assim o que o Carlos falou, que se torna perigosa a cidade, a movimentação, então esses locais são locais muitas vezes de proteção dos fiéis, dos cristãos contra o ataque dos chamados povos bárbaros, as igrejas são em comum, com paredes bastante grossas, Fortalezas, poucas janelas, e aí depois, quando a gente vai estudar, na próxima aula a gente vai trabalhar com eles a questão do gótico, o gótico de maneira geral dá uma mudança, claro que existem características e de peculiaridade, mas a gente está falando de maneira geral isso para que o pessoal tenha essa noção, tenha essa noção, mas agora está à disposição para o pessoal fazer perguntas, o Elton e os alunos também, o Carlos está trazendo a arte, mas está trazendo a arte voltada muito para a arquitetura, que é aquilo que interessa muito ao pessoal que é da arquitetura, os alunos da arquitetura, e a gente também está consonando, você está muito próximo a gente, estudando, vendo também, e lembro sobre a questão da arquitetura, Carlos, fique à vontade para continuar. Sim, então, se alguém não quiser nem fazer nenhuma pergunta, eu continuo mais um pouco e depois podemos parar. Continuando um pouco na explicação que o Eder já deu, digamos que as características básicas, sobretudo, da arquitetura, a arquitetura românica para as igrejas, para as igrejas, está que elas têm uma forma basilical, herdado das basílicas romanas, obviamente, esta forma basilical pode ter, conter de uma, três ou cinco naves em forma de cruz romana, colunas que sustentam abóbodas, isso também é muito importante, paredes cegas, que quer dizer que estas paredes não têm janelas, precisamente por quê? por causa da questão da segurança e também do peso que, de alguma maneira, sustentavam estas paredes, não é? Os arcos são arcos de meio ponto, tímpanos e capitéis. Os tímpanos são estas estruturas que estão nas portadas com uma rica decoração, normalmente, mas nem sempre, mas normalmente com expressão que se relacionam com o Apocalipse e os capitéis, esses, sim, os capitéis vão ser o motivo, digamos assim, porque eu organizei de alguma maneira o meu interesse em torno do românico. Então, visto o românico francês, o que pode ser diferente o românico espanhol ou o românico na Península Ibérica, porque a Península Ibérica é um território com bastante manifestações e algumas delas diferentes entre si. A visita que nós vamos fazer aqui hoje é uma visita que é única e exclusivamente relacionada com o românico expresso no norte da Espanha, sobretudo palentino. Palentino por quê? Porque os exemplos que eu vou mostrar vêm da província de Palência. A província de Palência é uma das províncias europeias, e é da Espanha seguramente, que tem um dos patrimônios arquitetônicos, de arquitetura românica mais rica e variada da Europa. Agora mesmo está passando por um processo de constituir-se em patrimônio histórico da humanidade. E é... Vamos, se um dia vocês puderem e se interessarem pelo românico e puderem fazer uma viagem, eu verdadeiramente recomendo que visitem primeiro a Espanha e, sobretudo, o norte, porque a riqueza aqui é impressionante. É impressionante. Então, a visita que vamos fazer é para este território. Mas por que este território torna-se importante? Um motivo muito importante que tem que ser dito aqui é o caminho de Santiago. O caminho de Santiago foi a terceira rota de peregrinação ou jacobeia criada na Europa. As duas anteriores eram a rota ou a peregrinação em direção a Jerusalém, mas essas só se faziam os cavaleiros e aquelas pessoas que tinham verdadeiramente possibilidades econômicas de fazê-lo. Depois que o cristianismo uma vez instalado nas ruínas do próprio Império Romano, Roma, que era a capital do Império, se torna a segunda Jerusalém. E então nós temos a peregrinação que antes ia em direção a Jerusalém passa a ser Roma o objetivo dessa peregrinação porque Roma se torna uma cidade santa. Mas vai surgir uma terceira rota de peregrinos que vai ser constituída por volta do século VI já. Claro, a igreja vai ter que fabricar um mito. O mito é a descoberta do túmulo dos Santiago Apóstolos. Eu não estou aqui falando de crenças. Cada um acredita naquilo que queira. Muitas pessoas acreditam que Santiago Apóstolo, um dos apóstolos que conheceu pessoalmente Cristo, depois de morto e martirizado, foi enterrado em Santiago de Compostela. Então, no século VI, descobre-se o túmulo do que poderia ser os restos deste apóstolo e a igreja começa a construir um mito, uma história, uma narrativa sobre este santo e sobre os milagres que ele realizava. Então, nós vamos ter uma terceira rota de peregrinos que, de alguma maneira, vai se diferenciar nas suas características mais importantes das outras duas. Por quê? Porque as pessoas que faziam a rota, que faziam a peregrinação a Santiago, eram os mais pobres da sociedade. Então, muito cedo se organiza esta rota e todo o percurso que ocupará esta rota de novos peregrinos vai ser cheio, vai ser povoado de igrejas. E estas igrejas, obviamente, que começam a ser construídas para receber a passagem destes peregrinos se dá precisamente com o românico. Ou seja, o românico surge também e, de alguma maneira, acaba por fertilizar esta nova rota de peregrinos. Nós vamos fazer visita a esta zona. Uma coisa importante que devemos saber. Desde o século VI, já com o Papa Gregório Magno, exatamente. Gregório Magno reconhece que as representações gráficas, escultóricas ou a produção de imagens do Evangelho ou do Antigo Testamento se constituía per si na Bíblia dos analfabetos. Isto é muito importante saber, porque todo o programa de decoração destas igrejas, de alguma maneira, vai levar em consideração as narrativas relacionadas com tanto o Antigo Testamento como o Evangelho. Então, é o que vamos ver representado, tanto na pintura românica, mas, sobretudo, na escultura. E em que parte da escultura? Os Capitais. Os Capitais, de alguma maneira, vão sustentar as histórias tanto do Antigo Testamento como as do Novo Testamento e todas as outras produções de imagens que vão ser herdeiras, de alguma maneira, de todos os séculos que antecederam a história da própria Constituição do Império Romano, porque os seres humanos foram movimentando no espaço e no tempo. Nós vamos perceber, por exemplo, quando vocês viram com o professor Éder que uma coluna grega, os gregos não aprenderam a fazer aquelas colunas ou a pensá-las por si só, eles aprenderam com os outros povos da Bacia do Mediterrâneo, não é? Ou do Crescente Fértil. Então, a minha porta de entrada e aquela que eu lhes proponho a me acompanhar é precisamente fazer uma análise dos Capitais. Então, vamos agora viajar com os Capitais. Mas, para fazer uma análise dos Capitais românicos, vamos fazer em 15, 20 minutos, não muito, quizás em 10 minutos, uma recapitulação do que é o Capitais e qual é a importância dele para uma estrutura arquitetônica. Então, vamos aqui. Capitais em geral. Vamos ver. Vamos ver se funciona, Éder. aqui. Aqui. Listo. Agora eu venho aqui apresentar. Vai funcionar. É. Temos todos os textos. Todos os textos serão certos. Vamos ver. Vamos. E é sempre assim na vida que o texto dá certo. A ver aqui. Compartir. Estou aqui. Volto. Um minuto. Estimulho. Aqui. 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 Os Capitais são deles pequenos. As filmagens pequenas. Você vê agora, Éder, não? Pequeno. Pequeno? Sim. Espera. Só um minuto aqui. Um minuto. Vou voltar aqui. Uma janela. Pequeno ainda. Ainda? Aham. Jesus. Vamos ver. Acho que já sei o que é, Éder. Estou fazendo errado. Espera. Eu acho que eu tenho que primeiro fazer assim. Lembra que você falou que tinha que começar pelo primeiro? Exatamente. Agora. Sim. Exatamente. Agora eu acho que sim, não? Vamos ver. Sim. Agora sim. Está melhor, não? Sim. Sim. Bom, esses são os modelos egípcios de Capitais. Os egípcios valorizavam aquilo que eles tinham mais próximo de bonito, não? Então, temos em forma de palma, palmiforme, lotiforme, em forma de lótus, papiriforme, em forma do papiro, a flor do papiro, e a outra, papiriforme, mas com a flor do papiro aberta. Os egípcios valorizavam, sobretudo, os capitais relacionados com as imagens produzidas pelo mundo vegetal, não é? Claro, toda a flora do nilo está aqui presente. Então, temos aqui exemplos de capitais egípcios, que são utilizados para sustentar e distribuir todo o peso que os monumentos tinham. Esses capitais são, normalmente, destinados a construções gigantescas, não? Essas construções, normalmente, estavam relacionadas aos palácios e aos templos egípcios. Não se utilizavam com esta riqueza e, sobretudo, com este volume para casas que se utilizava outro tipo de arquitetura. Outro aqui, muito bonito. Ricamente pintados, mas o tempo acabou corrompendo as cores. Capitais persas, já com formas de animais, zoomorfas. Normalmente, os dois eram os animais que eram utilizados para a decoração desses capitais. O touro ou o leão, de maneira geral? Este é um exemplo de um capitão persa. Este está no Louvre, em Paris. Notem que, precisamente, o teto se apoiava no intervalo entre as duas cabeças do touro, não? Estas estruturas são gigantescas. Persa, outro modelo. Outro, sendo que este é um leão. Os gregos, que já vêm na tradição de decoração dos seus capitais, com as suas três ordens bastante claras aqui. Dórica, Jônica e a Coríntia. Esta é Dórica. Este templo é muito bonito, em Pesto, na Itália. Este é um dos melhores conservados da arquitetura grega na Península Itálica. Jônico, também. Outro. Coríntio. Também com os motivos vegetais, do mundo vegetal. Este tipo de vegetação encontramos por aqui nos parques, esta folha. É uma presença constante no Mediterrâneo. Estes são os, digamos, os ancestrais das colunas dos capitais românicos. Os capitais românicos não vão sustentar grandes estruturas. Os capitais românicos são capitais basicamente utilizados, sobretudo, para a decoração. Tanto interna quanto externa dos templos, das igrejas. Eles não sustentam grandes pesos. E eles são em escala bem mais humana. Estão muito mais próximos. Por quê? Porque, de alguma maneira, no caso em que eles sustentem as narrativas do Antigo Testamento, do Evangelho, isto tem que ser visto pelas pessoas com a maneira mais próxima possível. Então, vamos agora visitar os capitais que existem neste caminho de Santiago, ao longo de várias igrejas que eu visitei há dois verões. Todas elas localizadas na província de Palência. Haverá, obviamente, algumas exceções. Então, vamos ver aqui. Ai, como se faz isso, Éder? Aqui. Está conseguindo? Sim, sim. Estou aqui, quietinho, só te ouvindo aí. Está bem. Vamos ver, acho que agora eu aprendi, Éder. Sim. Eres um craque, né? Cabelo ainda para... Eres um outro, doutor. Você vê bem aqui? Sim, sim. Ah, perfeito. Este é o mapa da nossa viagem. Eu vivo... Você pode ver a seta. Eu estou aqui, em Pamplona. Não consegue ver. Sim, não? Esta zona azul é a zona do caminho de Santiago. E as igrejas que vamos visitar... Nós vamos fazer um percurso de Pamplona até León. Pamplona tem muita divisa com a França, não é? Sim, estamos muito perto daqui, não é? Estamos há uma hora, como muito, em carro. E vamos passar por toda esta... O que está em azul é o caminho de Santiago. E vamos até a cidade de León. Isto é a parte mais antiga, que é a cripta da Catedral de Palência. A Catedral de Palência, como todos os outros... Como muitas das catedrais, e sobretudo os grandes templos em Espanha, vai passando ao longo do século por várias fases e vários estilos arquitetônicos. Vocês têm que entender que uma catedral levava-se séculos a ser construída. Salamanca, por exemplo, tem duas catedrais, porque não destruíram a Catedral Antiga. E tem a Antiga e a Nova. Só que a Catedral Nova de Pamplona, de Salamanca, é do século XIV. E ainda continuam chamando de Nova Catedral. Nova Catedral. Mas é do século XIV. Uma coisa que eu gostaria de fazer aí, Carlos, para eles, que eu comentei ontem com eles na aula, é a questão da utilização dos arcos. Os gregos não dominavam ainda a utilização dos arcos, algo que os romanos acabam herdando, vou usar o termo herdar, pegam dos etruscos e fazem a utilização dos arcos, o que permite com que as construções se tornem maiores, o espaço interior. Uma coisa que dentro das construções gregas tinha que ter muitas colunas, porque eles ainda não faziam utilização. Exatamente. E aí eu comentei ontem com eles. Sobre a questão, é uma questão de física, não é uma questão de lógica, é uma questão de física mesmo. Quanto maior o peso, mais a existência se dá a essas colunas, nesse estilo aí, que é uma herança romana. Exatamente. E este é o exemplo perfeito do que você está a falar. Porque, claro, você liberava todo o espaço interno, não é? Com a construção do arco. Correto. Continuamos aqui com algumas fotografias da Catedral de Palência, na sua parte mais antiga, visigótica. Esta é a cidade de Fromista. Fromista tem um dos templos mais bonitos do românico palentino e do românico de maneira geral. Nós vamos visitá-lo. Aqui está. É precioso. nós vamos encontrar três ordens de decoração dos capteis nas igrejas românicas. Relacionadas com o evangelho, uma. Relacionadas com o mundo vegetal, relacionadas com animais mitológicos ou com o bestiário, como se dizia antigamente. E o quatro é motivos geométricos. Esses são os quatro motivos básicos que nós vamos encontrar, ou pelo menos que é o que eu encontrei, que servem de decoração dos capteis nestas igrejas. Em relação ao programa de educação pelas imagens, que vem desde o século VI, quando ele fala do Papa Gregório Magno, nós vamos encontrar alguns temas mais valorizados que outros. Por exemplo, do Antigo Testamento, nós vamos encontrar muito representado o sacrifício de Isaac ou de Abraão, que se querem alguns. Porque parece que o sacrifício era para Abraão e não para Isaac. Depois, vamos ter também muitas imagens do Evangelho, a vida de Cristo, fuga para o Egito, o nascimento, a crucificação, a paixão. Este motivo floral, isto está tudo na mesma igreja. Ela é rica porque ela apresenta vários tipos de decoração nos seus capteis. Animais. Eu desconfio que isto seja uma representação da ave fênix. A ave fênix é um dos animais mitológicos que aparece muito representado nestes capteis. A fênix tem uma característica, vocês sabem, a ave fênix, ela renasce das próprias cinzas. Não é? Ou seja, ela se consome, entra em combustão e volta a renascer. Mas ela tem uma característica muito interessante para alimentar os seus filhos. Ela alimenta os filhos com o próprio sangue. Estes são motivos geométricos. Esta é uma das fachadas da igreja difromista. estes são os capteis de dentro da igreja. Vemos alguns demônios. Não. Este também. Animais mitológicos com demônios. Aquela anterior dos demônios ali tem uma característica peculiária, não é? Sim, sim. Você vai comentar depois, depois. Sim, exatamente. E volta a tela anterior. Será no final. Estas são características mais... O tema é vegetal, mas está bastante geometrizado. Aqui, não se pode ver, mas aqui, onde está a minha seta, estão os tetramorfos. O que são os tetramorfos? Os tetramorfos são os animais que aparecem no livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, bíblico, relata a aparição, quando vai descrever o trono de Javé, de quatro animais, quatro seres mitológicos. Esses animais têm forma humana, mas a cabeça não é humana. Então, tem um que tem a forma humana, mas a cabeça de leão, um outro com a cabeça de águia, o outro tem a cabeça de anjo ou de cordeiro, e um último com a cabeça de touro. As interpretações que a igreja passa a dar, depois do advento de Cristo, para esta descrição que aparece no livro de Ezequiel, é que estes quatro elementos encarnavam os quatro evangelistas, os quatro evangelhos. Então, o leão é identificado com Marcos, o anjo ou cordeiro identifica-se com Mateus, a águia identifica-se com o apóstolo João, e o touro vai se identificar com Lucas. Os tetramorfos vão estar presentes em muitas igrejas românicas, mas em todo o território, não só da Espanha, vamos encontrar em França, na Itália também. Se vê que, por exemplo, este que encontramos na Sicília, estas representações vão estar feitas em mosaicos, ricamente confeccionados, mas sempre vamos ver representações do tetramorf, tanto na escultura quanto na pintura. Carlos, só para ter uma noção, tudo isso que a igreja faz, as esculturas, as pinturas, o centro das igrejas e tal, elas não são em vão. Então, isso é importante, só avisar para os alunos, para o pessoal, ela tem toda uma mensagem. Lembrando que durante a Idade Média, boa parcela das pessoas não sabiam ler e escrever, isso é algo que cabia a uma elite intelectual que eram, geralmente, os sacerdotes. Então, uma forma das pessoas serem evangelizadas era justamente a partir dessas imagens, dessas figuras. Então, daí toda essa importância, quando, por exemplo, a igreja utiliza os tetramorfos, é justamente de uma maneira e uma forma de evangelização que é dado, e que é uma forma da igreja nesse momento da Idade Média, que ela é dada pela igreja. Aí tem uma pergunta aqui do professor Duelton, que me diz assim, os demônios estão nos capiteios das colunas externas ou somente das colunas internas? Perdão, não entendi. Os demônios são os capiteios das colunas internas? Os demônios? Isso. Os demônios, depende, podem estar dentro ou fora. normalmente... Bom, se encontram muitos dentro, na verdade, dentro. Porque também há representações de gárgulas, mas as gárgulas obedecem a um outro tipo de narrativa. As igrejas, por exemplo, as igrejas em Portugal, as gárgulas ou aquelas outros... os canocílios, as mênçulas, não? Que eu te falei, que depois vou mostrar no final, elas estavam localizadas nas igrejas, mas na parede que dava direção para Castilha ou para Espanha. Sim. Não é? Era mais ou menos uma forma de... de... de afugentar... Como, por exemplo, as carrancas do rio São Francisco. Sim, sim. Não é? Que cumprem com uma função que é de afugentar os maus espíritos, não é? Quando metem na frente do barco. estes elementos nas igrejas portuguesas que estavam na parede em direção à fronteira com a Espanha também cumpriam mais ou menos com esta espécie de... de função, não é? Uma função mágica de afastar os maus espíritos, o mau espírito invasor. Mas é verdade que nós vamos encontrar, por exemplo, no caso dos demônios, não é? E, sobretudo, o demônio mais representado que se pode ver dentro é esse demônio vencido por São Miguel. Isto vamos encontrar muitas vezes dentro das igrejas também. Estes são temas relacionados com a agricultura. Muitas frutas e muitas verduras que fazem parte da horta europeia, deste momento. Então, isso é muito interessante. Mas, nesse caso, estão ricamente trabalhadas. Os artesãos eram grandes, eram geniais. Estamos a falar num momento em que não há o artista como indivíduo, não existe. O que existe são corporações de artesãos que vão fazendo sob encomenda. Isso é importante dizer. Estas obras eram encomendadas pela igreja. A igreja era a grande financiadora e a que mantinha toda esta tradição de representação através do uso das imagens, mas com um pessoal, com profissionais anônimos, mas com muito talento e que cada um fazia. Vamos. Olha, aqui também temos... um documentário esses dias que o pessoal comentava justamente que muito do que tem na Idade Média se perdeu. Algumas, por exemplo, no gótico, de trás, por exemplo, algumas das maneiras como se trabalhava no vitráfico se perdeu por passar do tempo. as chamadas corporações de ofício, que eram nesse momento que existiam na Idade Média, que eram sociedades praticamente fechadas e com essas encomendas. Por mais com todas as coisas que a gente faz da igreja, a igreja nesse momento também permite com que essa cultura sobreviva e ultrapassa o tempo. É uma cultura eterna, assim como a igreja se diz, que propõe a cultura eterna. Exatamente. E nesse caso específico que estamos tratando, que é precisamente a construção de todo esse patrimônio românico na rota do caminho de Santiago de Compostela, porque, claro, a igreja percebeu-se muito rapidamente que era uma grande fonte de recursos à manutenção do caminho de Santiago, porque enriquecia todas as pessoas, não só a igreja com a peregrinagem, mas por todas as regiões por onde passava o caminho de Santiago, as cidades que eram cruzadas por esses peregrinos também acabavam se enriquecendo com esta migração sazoril da peregrinagem. Peregrinagem? Peregrinação. peregrinação, perdão. E até hoje isso continua, porque quantas e quantas pessoas não fazem o caminho por ano, não agora, mas... Sim, mas tem um dado curioso, já chegaremos nesse contemporâneo. Sabe que o Paulo Coelho foi um grande incentivador do caminho de Santiago? Sim, sim, sim. Depois que ele publicou aquele livro O Alquimista, muita gente começou... Acho que creio que é O Alquimista, eu não li, mas muita gente começou a fazer o caminho de Santiago por causa desse livro. Eu li um livro do Paulo Coelho que é um livro relacionado com pedagogia que ninguém leu, mas eu li na época da faculdade, mas os livros dele consagrados, esse O Alquimista, o outro... Os outros eu realmente não li. Então, não adianta porque eu tenho medo de passar a hora, Éder. Olha, essas são as decorações que continuamos dentro de O Alquimista. Só para lembrar o pessoal, é interessante algumas pessoas entraram em recorres, pessoal, o Carlos está falando sobre a arquitetura, a escultura, toda a arte, de maneira geral, a românica, e agora ele está trabalhando sobre o caminho de Santiago de Compostela que é o norte da Espanha, que segue toda a Espanha ao norte, saindo da França e chegando até o outro extremo da Espanha. Então, é justamente isso que ele está comentando. Depois, o Carlos não é o Paulo Coelho, mas é quase isso. Só lembrando que o Carlos também é escritor, e de repente você escreve alguma coisa sobre essa sobre a dignação do Santiago de Compostela. Não, não se preocupe, eu vou poupá-los do Santiago. Bom, então seguimos com a viagem. Aqui temos mais animais, animais mitológicos. Os animais mitológicos que mais aparecem são os grifos, mas aparecem também as sereias e, como já tinha dito antes, as aves, este pássaro, que eu falei agora, esqueci o nome. Fênix, a ave fênix. Esta é uma das fachadas externas, uma das paredes externas da igreja de Frommista. Outro momento. Aqui, continuamos. Este é um galinho com um passarinho que está fazendo cocô sobre a cauda do galinho. Este galo está sobre aqui temos os elementos que são os canecilhos. Vês? Este elemento que vocês estão vendo aqui, nós vamos depois analisá-lo, porque ele vai estar presente em muitas e muitas igrejas de Palência. Já chegaremos a ele. Aqui, outra cena. e aqui, mais uma outra vista da igreja de Frommista. Mais capitais. Estes são preciosos. Este está em Vila de Campo, como se chama? Vila Maria de Campo, não? Já chegaria aqui. O Eduardo fez uma observação interessante aqui, que esse de ler antes, demônio vem subterrâneamente pensado em função pedagógica e fisiática. Exatamente. O bem vence o mal sempre. Ah, não, claro. Sim. Sim. Isso é verdade. Não, o demônio é um grande artífice, não? É uma grande invenção da igreja. Vamos. Eu costumo dizer que o demônio sempre sabe o que faz. Quem não sabe é Deus. este é precioso. O nível que chegou à escultura nos capitéis românicos. Que material é esse, Carlos? Esse tipo de rocha? Olha, este é um tipo de pedra, não é? Porque, claro, a pedra vai ser o elemento fundamental. Agora, eu não saberia dizer que tipo de pedra é este, porque eles utilizavam... É o norte da Europa, como você está escolhendo. Sim, sim. Essas pedras, depois, cada região tem uma pedra específica, acaba prevalecendo em determinada cor, mas são pedras que serviam, eram resistentes, mas suficientemente possíveis. Não, era pedra sabão, que é completamente diferente. mas eu mesmo agora não saberia dizer que tipo de pedra, mas é pedra. Não, mas tranquilo. Pedra caliça, aqui está. Procede, está até escrito ali. Sim, não? Procede, procede de uma casona desaparecida de Vila Aguilar de Campo. São, são, as peças são de Vila Aguilar de Campo, que tem uma igreja-museu impressionante. Aqui é um dos capitéis que já com uma cena de um cavaleiro, um castelo, mais motivos florais, que estão belíssimos. Aqui temos frutas, temos verduras da horta. Estes são os claustros. Há que dizer uma coisa, os claustros não estavam abertos ao público. claustro estava fechado e era o espaço para a circulação e o descanso das ordens, dos monges, das ordens monásticas, não? Que todo o caminho de Santiago vai estar cheio destas ordens. A de Cluny, que era a beneditina, vai marcar, sobremaneira, o modelo de construção de claustro e vai estar muito presente nesta rota, na rota da... Aí a gente já tem uma transmissão, naquele ali, uma transmissão do... Exatamente. O gótico. O gótico. Aqui já começa por causa do arco gótico, não? Já não é o... O arco bravo. Isto. De meio ponto já é outro arco. E aqui vamos encontrar uma variedade tremenda de capitéis com animais mitológicos. Creio que eles têm um grifo com vegetais. Atrás, ver se vê o grifo melhor. Tinha uma expressão muito interessante na Idade Média utilizada pelos monges em latim, que era ora é plavora, dentro dos mosteiros clonices, serpientes, que é o Bernardo de Clune, o clonismo é o Bernardo de Clune, fundado pelo Bernardo de Clune, e eles utilizam muito isso durante a Idade Média, na inoração e trabalho, embora até e lá fora. E aqui temos... Aqui, estes grifos são muito bonitos, não se vê porque estão um pouco destruídos, mas aqui... O grifo é um animal mitológico muito interessante, ele é uma mistura de áquia com garra e com... não é exatamente um carneiro, não? E... Tem garras de leão, não é? Sim, sim, ele tem garras de leão, ele tem o corpo como se fosse de um carneiro e tem asas de águia e a cabeça de águia também. Aqui se vê melhor, o grifo é um animal mitológico interessante porque ele vai aparecer na Divina Comédia, por exemplo, é um grifo que vai transportar... Isso já no paraíso, é um grifo que transporta Beatriz até o céu. Ele é um animal... É um animal curioso, é um grifo também que vai aparecer em todos estes grandes momentos da literatura europeia que vai surgir um pouco deste mundo, o grifo vai estar presente. Jerusalém Libertada também vai aparecer um grifo. Aqui temos este claustro, como pode ver, já se vê os arcos em ogiva, mas misturados com arcos romanos. Como eu falei na aula ontem que eu vou dar homens, só voltando um pouquinho aqui à imagem anterior, por favor, é isso. Uma característica da arquitetura romana, lá de Roma, as casas dos senhores, doma, os donos, como são chamados na Roma Antiga, uma característica muito interessante que era todas as casas tinham pátio. Na Grécia, esses pátios não existiam nas casas, mas na Roma Antiga vai existir essa questão dos pátios. você conhece, você visitou a Pompeia, você vê que é característico isso das casas com o pátio interno, com o jardim, com o pão. E com a cisterna. E a cisterna. A cisterna. exatamente. Eu até falei sobre isso na aula. Sim, porque a cisterna era muito importante, porque era aí que acumulava a água da chuva. Por exemplo. E aqui, pois, essa é outra igreja, estamos aqui já todo no mesmo território da província de palência. Eu vou acelerar um pouco, porque eu queria chegar, ainda faltam ainda mais grifos. Na verdade, aqui não são grifos, sabe o que são? São sereias. Eu tentei identificar, mas eu não consegui identificar. as sereias são assim. A sereia latina que é a sereia como nós a conhecemos, não? Mas a sereia grega, o animal mitológico grego, é assim. Corpo de ave e cabeça de mulher. Esta aqui é a fênix. É a igreja preciosa. Os tetramorfos aqui... Não, acho que a gente já... É no início. Não, é a mesma igreja. Sessenta os capitais muito bem trabalhados, não é? Sim, e este já com cenas do evangelho, não é? Sim, sim. Parecendo com a igreja lá. Sim. Esta abadia é preciosa. Esta é a cisterciência, não? Também beneditina. Aqui prevalece o motivo floral e geométrico. Os alunos que estão assistindo a essas aulas aqui vão ficar... A arquitetura vão ficar depois fascinados. Onde eles olharem vão tentar identificar os capitais agora. Porque ontem eu falei e hoje você trouxe também que esses capitais e os capitais têm algum... Capitel é a minha porta de interesse de entrada para este tipo de... Mira isto, que bonito. Para o meu interesse pelo românico. Esta é uma das igrejas mais preciosas que conheci na minha vida. É pequenininha, está localizada... O bonito das igrejas em Palência é que elas estão assim, retiradas. É preciso sim carro, porque elas estão no interior, em cidades muito pequenas, às vezes em pequenas aldeias. às vezes tens que contactar alguém para abrir para ti, a igreja. Não é muito diferente do Brasil, então? Sim, um pouquinho, sim. Porque algumas recetas que a gente vai fazer a gente tem que pedir a tal vez. Antes da pessoa sobre a gente abrir a igreja, a gente poder ter acesso. Aqui já prevalecem mais cenas do Evangelho. cenas de cavaleiros. Esta está localizada no alto. Esta é outra. De novo, os grifos como um elemento. Dentro da igreja, grifos também. Este é Daniel na cova dos leões, que também é muito representado. Aqui se vê Daniel. Há um outro leão do lado de lá. Sim. Igreja de Santa Maria, Vila Nova de la Torre. Quero só fazer uma... A gente está na presença aqui. Da Cláudia, nossa colega de trabalho. Seja bem-vindo, Cláudia. Aprendendo um pouco de aula de história, história da arte, arquitetura, com uma pessoa diretamente falando lá da Espanha, tá, Cláudia? Desde a Pamplona. Aqui é um cavaleiro, está muito bonito aqui. Deixa eu ter uma curiosidade para perguntar para você. Pamplona, o pessoal se considera espanhol ou se considera vasto? Ah, depende. Aqui há duas identidades. Alguma exclui a outra, mas, de maneira geral, as pessoas acabam convivendo com as duas. a questão identitária é sempre um tema. Sobretudo aqui. Eu costumo dizer que aqui é uma pequena Sarajevo, onde eu vivo. É que já foi um motivo e houve momentos de conflito. o problema é que Navarra foi um reino durante muito tempo, até 1425, acho. Acho que a data é essa. Ou seja, vai se incorporar tarde dentro do que seria o Império Castelhano... do casamento do Henrique de Castelo. Sim. Aragonês, Castelhano Aragonês, não? Então, isso sempre será um tema, porque, apesar de ser um território, a Península Ibérica é constituída por várias identidades nacionais que pensam, que se pensam de uma maneira distinta. a Constituição do Estado Espanhol obedeceu um pouco... Não é a mesma coisa que passou em França. A França acabou com essa questão, a Inglaterra igual. A Alemanha, de alguma maneira, fez... A Alemanha e a Itália, de alguma maneira, fizeram um... Vamos... Esses surgem mais tarde, a Alemanha e a Itália, não? Só vão se constituir Estados Racionais no final do século XIX. Mas a Espanha tem uma característica que a diferencia de outros estados. Não é como Portugal. Portugal, enquanto nós estamos vendo essas coisas aqui, Portugal já é um estado. Sim, exatamente. Independente. Portugal é... São dois da Europa, Portugal e a Bulgária são os mais antigos da Europa, estados nacionais, independentes, não. Aqui temos uma... Olha, esse é praticamente todo um bestiário, um exemplo de um bestiário, ou seja, de manuais de animais mitológicos, todos em... Nesta coluna. Vês? Temos aqui sereias, grifos, de um lado. Carlos, uma pergunta aqui do Elton é se existe uma política de preservação dessas pequenas bavílicas e pequenas filareiras. Claro, sim, totalmente. Ademar, isso é muito interessante. Eu gosto... O Eder sabe, eu gosto muito da Itália, porque é um país, que é o primeiro país que eu conheci fora do Brasil. Eu sempre tive uma paixão enorme. O meu interesse pela história, de alguma maneira, tem a ver com o meu interesse pela Itália. Mas digo uma coisa de todo o coração. A Espanha tem muito mais patrimônio que a Itália. A Itália sabe fazer melhor, ou seja, a Itália sabe publicitar bem os seus... Mas aqui nós temos uma riqueza tão grande e há uma preocupação por parte do Estado em manter e recuperar este patrimônio, porque, afinal de contas, também Espanha é, eu acho que depois da França, o país europeu onde mais divisas obtém através do turismo. Pessoas que vêm para a Espanha vêm também por causa do turismo cultural, não vêm só por causa das praias, há dois tipos de turistas. Não há aqueles que vêm para a praia, que vêm aproveitar porque tem um clima muito bom, mas há muita gente que vem também visitar o patrimônio histórico arquitetônico da Espanha. Espanha tem várias cidades que são patrimônios universais da humanidade, patrimônio mundial, não é? O que se chama isso? Salamanca, o que eu mesmo conheço algumas? Salamanca, Toledo, Granada e... Uf, muitas, não? Sevilha, há muito, há muito. Sim, e há uma consciência histórica, porque é muito curioso, as pessoas se sentem muito orgulhosas, as pessoas dos pueblos, das cidades pequenas, das pequenas vilas e aldeias, sentem-se muito orgulhosas se eles têm algum monumento histórico para mostrar. Então, é muito como dizer que nós temos uma ponte românica. É verdade, às vezes, confundem românico com romano. É um lugar de colesílias onde foi assinado o tratado. Sim, por exemplo. Então, cada pessoa tem muito orgulho. E é muito... E, sobretudo, esta zona onde nós estamos, seguramente você vai encontrar numa igreja românica. Todo mundo tem... Sim, há uma consciência. Eu acho isso muito bonito, esta preocupação com o patrimônio. O tímpano, este tímpano aqui, com estas duas ordens, de um lado, animais mitológicos e, de outro, cenas do testamento. Aqui vamos ver um anjo. e com os elementos mais geométricos na arcada do tímpano. Carlos, já que você está falando de patrimônio, preservação, foi o que o Elton começou. Você que já viveu aqui, que está aí há algum tempo. essa questão dessa preservação do patrimônio, até você comentou sobre a questão da identidade deles. Isso é algo que veio meio que recente, essa questão de valorização do patrimônio, até como uma questão de um patrimônio enquanto identidade ou identificação identitária do país, da região, do poeiro, ou da cidade da região. Isso é algo recente ou é algo que já vem há algum tempo? Dessa questão, dá um patrimônio e o patrimônio com a questão da sua identidade. Não, Cláudio, isso eu não saberia te responder, mas eu tenho uma hipótese. Essa preocupação com o patrimônio, como nós já conhecemos, que o patrimônio são políticas de preservação. Isso surge, eu acho, primeiro na Itália, isso surge no final do século XIX na França. A França vai se preocupar com isso, de recuperar este patrimônio e para isso vai criar órgãos, órgãos públicos, de gestão pública, que vão fazer investimentos para esta preservação. Portanto, é preciso que exista uma política de preservação do patrimônio público. Isso é muito importante. Eu posso estar equivocado, mas isso vai surgir na França com bastante peso, no final do século XIX, que a França vai passar por toda uma espécie de reformas, algumas muito boas e outras nem tanto, não é? E que depois vão se descobrir uma coisa, isto vai gerar um interesse nas pessoas de visitar estes espaços, porque aí sim tem a questão identitária. Mas é muito curioso que, por exemplo, no caso de Portugal, que é o caso que nós conhecemos melhor, não é? Esta política do patrimônio vai estar muito orientada para os interesses do Estado Novo. Então, o passado que vão recuperar e aqueles que eles vão querer mostrar de engrandecimento da identidade nacional é aquele passado fascista mesmo, vai passar na Itália. Eu não tenho muito conhecimento para dizer para vocês se a Espanha, de alguma maneira, seguiu um pouco isso. Pode ser que sim, porque aqui tivemos muitos anos também de ditadura franquista, não é? Então, só para os alunos entenderem um pouquinho, Carlos, para quem não sabe, o Estado Novo que o Carlos fala é o Estado ditatorial em Portugal na ditadura do... De Salazar. De Salazar. Ela começa quando? Em 1960? Não, que vá, final dos anos 20, vamos ter praticamente muitos anos. Ele começa nos anos 20 e vai até 70, não é? Não, 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 perdão, de 40, de 40 já começa, 30 e pouco, porque, claro, Portugal participa da guerra, vai até 74. Exatamente. É, dura bastante, a mesma coisa, a mesma coisa vai passar aqui. isso eu vou ficar devendo para vocês, não é? De como foi a política de construção da importância do patrimônio aqui. Antes de dizer uma coisa, existe um órgão geral, mas aqui a Espanha é um país constituído por comunidades autônomas e cada comunidade autônoma tem liberdade para gerir o seu próprio patrimônio. então eu não sei se os investimentos para a recuperação podem vir. Agora mesmo a Europa está diferente, muitos dos investimentos que se utilizam para a recuperação do equipamento do patrimônio público, histórico, arqueológico, recebem também dinheiro da União Europeia. Isso depende de cada país, tem aí a sua cota, agora mesmo não saberia dizer, mas isso eu vou ficar devendo para vocês. Avançamos um pouco? Vamos, vamos, muito avançar. Isso está muito bem, porque aqui estão representados, não é? Além de cenas relacionadas com o Evangelho, com o nome de Santos, mas também aparecem muitas profissões, pessoas são retratadas nas suas profissões, aqui como, por exemplo, o Vês? Esta já é com uma pintura. Este cavaleiro lutando com o grifo é precioso. Precioso. Você vê a malha, a malha que ele usa? Estes são os canecílios, que depois vai ser o último capítulo, vamos dedicar a eles. Vou avançar um pouco, é, né? Aqui o tetramorfo, Vês os tetramorfos aqui à volta. Cristo, Pantocrator, e sempre dentro de uma mandorla. Uma mandorla é como se fosse uma amêndoa. Essa representação de Cristo envolvido dentro desta estrutura que representa uma amêndoa cercada pelos tetramorfos vai estar presente aqui, na Itália, na França, em várias regiões onde existe a arquitetura românica. Mais tetramorfos, já vamos ligar a eles. Tetramorfo, não, perdão, é canecílios. Eu vou passar isto porque isto vai dedicar, tem uma conotação especial. O que você vê melhor, não é? Os tetramorfos, Vês? O touro, a águia, o anjo e o leão. Sanzóilo de Carrione, este é o outro. Está uma maquete, não é? Sim. Estes aqui estão em Paris. Esta é a seção do Louvre românico de Paris. Eu, sempre que visito algum museu, procuro encontrar esta zona, este tipo de patrimônio porque me interessa muito. aqui podemos ver a profissão, Vês? Está pisando o Vígel. Isto é da Burcônia, século XII. Está metido aqui, e não deveria estar, mas eu meti aqui porque são muito bonitas estas peças. Lembra para... Eduardo, não? Eduardo? O rapaz que está aqui. Este é uma também, Vês? Este é São Miguel matando o dragão, o demônio, não? Demônio, aham. Isto está no Louvre, Esta é uma peça do Louvre, mas é muito bonita, mas é da região da Burcônia. Estas são as colunas. Estas colunas já são mais salomônicas, porque elas fazem esta voluta, mas são preciosas, preciosas. Vês aqui? As cidades, olha. e as pessoas que vão subindo. Eu lembrei do livro lá do São... Cidade de Deus, São Tomara e Aquino. Sim. Esta já é alta... Os artistas aqui chegaram no seu ápice para a construção deste tipo de... são preciosas. É uma das mais bonitas. Isso aí é uma coisa de folha mesmo. Sim, sim. Sim, é impressionante como chegavam a... Claro. Bom, seguindo a viagem, agora vamos a... que é considerada a Capela Sistina da Idade Média. Está localizada na cidade de León e aqui vamos visitar basicamente pinturas. San Isidoro de León como se chama. Está bem? Vamos ver aqui. Aventura romântica. Bom, pessoal, aí vocês têm uma noção, e para quem pode estar participando, estar acompanhando, eu com certeza não daria conta de falar sobre tudo isso e até pelo conhecimento que o Carlos tem, com as religiões. Uma coisa é eu pegar um livro, ler a sua parte teórica e trabalhar a sua parte teórica. Outra coisa é o Carlos que tem a parte teórica e depois tem o conhecimento e estar próximo ali para poder também acompanhar, visitar. Então, acho que isso é de uma grandeza enorme para nós. Eu, como todo mundo, com certeza, estou aprendendo muito. Muito obrigado. Na verdade, a minha ideia é partilhar isto, tampouco que seja eu um especialista, só tenho interesse, não é? O interesse deste período. Esta é a colegiata de San Isidoro de León, que não está longe de Portugal. A nossa viagem vai terminar aqui. Quisera eu poder levá-los até Santiago de Compostela, que ainda falta bastante coisa, porque Santiago já é, vamos, o templo final desta viagem. Mas, se já ficamos por aqui em San Isidoro de León, já para mim, já é uma felicidade. San Isidoro de León pode estar aqui, para você não querer. Viu, Carlos? Está me ouvindo? Dime. Depois, a gente pode, de repente, combinar com o pessoal para você trabalhar as outras regiões mais à frente, a partir daí até Santiago, se quiser. Sim, vai depender de vocês. O meu interesse sempre tenho, e eu gosto mais de contar histórias, então. Esta é a colegiata e a igreja de San Isidoro de León, que não está longe de Portugal. León é uma cidade que foi fundada por uma legião romana. A décima legião, décima segunda legião, o nome de León vem daí um pouco. Provavelmente, onde está localizado hoje a San Isidoro foi, no passado, um templo romano, porque as escavações arqueológicas acabaram encontrando elementos que testemunham isto. E, muito provavelmente, antes de os romanos instalarem o seu templo ali, já deveria haver ou ter havido um templo pagão dos povos daquela região. Seja como for, este espaço físico é onde vai ser construída esta igreja. Por que eu gosto de San Isidoro de León e por que eu acho que vocês vão gostar? Nós que estudamos no Brasil, os nossos livros de história, aquelas ilustrações que normalmente traziam cenas que representavam a Idade Média na Europa, muitas destas cenas saíram precisamente desta capela ou, mais precisamente, do Panteão de São Isidoro de Leão. Então, quando eu entrei em São Isidoro de Leão pela primeira vez, e sempre que posso ir a Leão, eu visito, é como se eu voltasse à minha infância, na minha escola perdida lá no Rio de Janeiro e estivesse abrindo o meu manual de história sobre a Idade Média, porque eu identificava perfeitamente estas imagens. Então, faz parte um pouco... Claro, nós no Brasil temos uma cultura todavia bastante eurocêntrica, não? Então, as histórias que passam na Europa já acabamos sabendo. Então, vamos visitar este monumento, que é altamente recomendável. Aqui é a sua portada, a sua fachada sul, que se entra por aqui. A Praça à Noite. Este daqui não deveria estar nesta ordem, mas é uma das colunas que já mostra a arca aberta, que representa a ressurreição, quer dizer que Cristo já não está mais aí. Esta é a planta da Basílica e nós vamos visitar o Panteão Real, esta zona que está aqui. Esta é a zona que nos interessa, já vamos saber porquê. Este é o Panteão Real. O Panteão Real tem esta disposição. Eu não vou saber explicar, quizás o Éder depois possa explicar isso para vocês com mais pormenores, mas a organização espacial de onde serão feitas as pinturas em San Isidoro de León obedece o rito moçárabe da missa, que não é o rito latino, porque há pequenas diferenças, ou grandes diferenças, porque o rito moçárabe, que foi um rito, uma maneira de se organizar, todo o processo da missa era diferente de Roma e isso gerou bastante problemas, até que Roma simplesmente proibiu qualquer rito que não obedecesse às normas ditadas por Roma. Mas, quando se construiu esta capela ou este Panteão, ela foi construída seguindo este rito desta missa. O que isso quer dizer? Eu não entendo muito bem a ritualística da missa, me escapa, muita coisa me escapa, mas ela tem aspectos diferentes na organização das imagens, sobretudo, e na sequência dessa organização. Então, temos aqui, se entra por aqui, a entrada desde a igreja, temos a natividade, que é o nascimento, anúncio dos pastores, não é? Depois temos a paixão, a última ceia, o julgamento de Pilatos e o crucifixo, a crucificação aqui, o apocalipse, deste lado, o pantocrator, que é esta representação de Cristo no centro do mundo, rodeado pelos tetramorfos, e é esta a sequência das pinturas que vamos ver. Esta é a entrada da cripta, do panteão. Notem as colunas, como o Eder disse, que sustentam, mas deixam grandes espaços para a construção dos artos, deixam um grande espaço. Este panteão foi construído e aí estão enterrados 14 reis leoneses, quando o leão era um reino à parte. Antes de que houvesse a unificação, do território da Península Ibérica, existiram muitos reinos que eram reinos independentes e o leão manteve a sua independência durante um certo período. Bastante. Esta é a anunciação. É curioso, porque o artista, as roupas que utilizam os personagens, são as roupas da época, em que eles viviam, não da época mitológica. E os artistas sempre escreviam o nome da cena que estava sendo representado com seus personagens. Aqui é Gabriel, anunciando a ave Maria e ela vai ser mamãe. aqui está uma outra parte da cena. O que está um pouco mais apagado é a visita que Maria faz à sua prima, se eu não estou enganado. Me corrija um pouco, por favor, porque eu não conheço muitas histórias dos santos. Isto é o nascimento. Foi danificado porque tiveram que abrir uma porta aqui. Nós temos aqui a representação da vaca, o burrinho, a anunciação aos pastores. Então, temos o anjo que anuncia os pastores. É muito bonito porque ele apanha os pastores no momento que os pastores estão trabalhando. Notem esse pastor aqui, que está alimentando o cão. Este pastor está pastoreando as suas cabras que estão aqui se alimentando. Este outro aqui está tocando e apacentando estes animais aqui, estas ovelhas. Aqui temos um outro que está tocando e onde temos aqui os animais, aqui os bois. E toda esta imagem aqui está cheia de vida, do que era a vida no campo, não é? No século no século 10, 11, 12. Isto foi pintado no início do século 10, século 11, todo o programa. Aqui já é a mesma pintura, mas com mais nítida, com as cores mais diferentes também, em uma outra perspectiva, um outro ponto de vista. Fuga ao Egito, esta parte está mais danificada, não? Aqui, neste pequeno trecho, vemos a matança dos inocentes, depois vamos ver com mais detalhe, aqui, a matança dos inocentes, é bastante retratado esta... Este continua o ciclo da paixão, é a última ceia, temos os elementos que vão, de alguma maneira, identificando alguns dos apóstolos. Temos o galo aqui, 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 outra cena da paixão, aqui já a caminho da crucificação, temos aqui Pilatos lavando a mão, a crucificação, que é o ponto máximo da paixão, não? e aqui, a ressurreição. Glorificação de Cristo e o reinado e o pantocrato com o tetramorfo. Esqueci de dizer, os tetramorfos, todos eles têm asas também, Estas são cenas, este aqui é um camponês que está trabalhando. Ah, além do programa religioso, ou seja, além de contar a história da paixão, não é? Também está muito presente, isto é muito bonito no Panteão de São Isidoro de Leão, um calendário agrícola e um calendário um calendário zodíaco. Este é o calendário agrícola, que é o calendário que o trabalhador ali está mostrando justamente agosto. Este é agosto, exatamente. Agosto. É agosto. Claro. Esse é mesmo a colheita. Claro. Aí, a colheita. Sim, exatamente, é a colheita, porque aqui já estamos, já, agosto, e é o final do verão. Aqui em março, e aqui temos todas as atividades que são as atividades da vida, na vida no campo, não? Da vida agrária daquelas pessoas. estes são já fragmentos das pinturas. Setembro, que é a Vindima. e esta é a visita que fizemos a São Isidoro de Leão. Agora nós vamos terminar com a exibição. E, de alguma maneira, eu queria dizer para vocês que eu tive alguma dificuldade, na verdade. queria contar esta história, que é a história, que eu estou falando da história do meu interesse pelo românico e porque é que estas imagens em mim me provocam tanta admiração e porque é que eu me interesso por isso. E, curiosamente, depois de ter lido este material para preparar esta comunicação, para preparar esta conversa, e só hoje de manhã que me veio um pouco a ideia de como fechar, de como encontrar um sentido para o meu interesse e que, de alguma maneira, esse sentido também interessasse as outras pessoas. Rompendo um pouco com aquela ideia de que o mundo medieval, sobretudo da Alta Idade Média, este mundo que, de alguma maneira, é tão mal visto desde o Renascimento, ou seja, como se fosse um mundo mergulhado nas trevas e, na verdade, nós vamos ver que as pessoas continuavam com as suas vidas, organizavam as suas atividades, seguiam fazendo o que nós estamos fazendo exatamente agora, não? Conversando, tinham seus trabalhos, tinham as suas crenças, aquelas que tinham, muito provavelmente haviam pessoas que também não tinham crenças, porque isso faz parte da condição humana, e eu pensando, bom, tantos capteis com imagens de santos, com os tetramorfos, com esta ordem geométrica, com as flores, mas há um grupo de estátuas que me chamou a atenção, são estas, e depois elas me ajudaram a fechar um pouco o meu entendimento de por que eu me interesso por esta, pelo românico, não? O que são este grupo de pequenas estátuas aqui? Eu não sei, eu não encontrei o nome em português, são mênçulas, são canecilhos em castelhano, os canecilhos são, numa construção, seria a ponta da madeira ou a ponta da trava que sustenta o teto, normalmente eles colocavam nesta ponta um elemento decorativo. Nessas igrejas, em muitas delas, esse elemento decorativo, com o passar do tempo, acabou ganhando a sua própria autonomia e virou somente um elemento de decoração. E estão, muitas dessas igrejas, sobretudo nesta região que visitamos de Palência, estão cheias de imagens eróticas. Estas imagens dão conta do erotismo da Alta Idade Média, do erotismo do ser humano, não é? Ou seja, eles seguiam fazendo o que nós seguimos fazendo. Só que estão retratados nas igrejas. E este é muito curioso. Neste caso, por exemplo, desta mulher com a vagina assim aberta, diferentemente de muitas das outras que estão no lado de trás da igreja, esta está exatamente na coluna da entrada da igreja. Está ela de um lado e tem de um outro lado um homem. Esta está em Serbatos, que está também neste caminho, não dentro da província de Palência, porque Serbatos está em Cantabria, que está justo na fronteira, mas é uma das igrejas, infelizmente, por dentro não a visitamos, porque chegamos numa hora fechada. Mas vimos que era o que me interessava, que são estas esculturas. Estas esculturas falam de uma outra atividade dos seres humanos que é muito importante, que está relacionada com a nossa sexualidade e a tratam sem nenhum preconceito. Esta é a outra igreja, é um homem com um pênis enorme. Este aqui é um outro que se masturba também, vem? Parece... Parece... As imagens. Hã? Você não esqueceu de colocar as imagens para partilhar as imagens conosco. Não estão vendo? Não. Ai, que pena. Espera. Ai, que pena. Eu estou falando aqui como se... Espera, Éder. Aqui. Espera um pouquinho. Vou aqui, aqui apresentar. Ah, não, não. Só um minuto, Éder. Acho que já sei o que é. Tenho que vir aqui. Tenho que fazer isso. Primeiro esta. Agora vou aqui. Ah, sim. Agora, Éder, você vê? Vamos ver se vai aparecer. sim, está aparecendo. Sim, não? Você pode ver a senhora, não? Sim. Esta era a imagem. Esta imagem que está em Ceruatos, que está justo na entrada da igreja, da principal porta. Igual a esta. Esta me faz muito recordar a Príapo, um dos deuses romanos da fertilidade. Se você vai ao museu, ao museu arqueológico de Nápoles, vamos encontrar muito deste tipo de representação, não é? Mas o curioso é encontrá-la aqui na igreja. Ele está pregando, mas ao mesmo tempo com a outra mão se masturba. Este é um casal. esta imagem poderista na Índia, decorando os templos indianos, onde se faziam representar as cenas do Kama Sutra perfeitamente. Este é um padre com uma freira. Mas notem, aqui há um dragão que come o pé de um deles. aqui outro, igual. E este também. Este é muito interessante. Isto representa o parto. Vês? Sim, sim. Igual aqui. Claro que, com o passar do tempo, estas imagens foram sendo... Isto mostra também um pouco de como a sociedade foi se tornando cada vez mais hipócrita. Destruíram, claro, destruíram esta parte aqui, precisamente a parte que mostrava a parto oriente em ação. Aqui está. Há muitas interpretações, cada um faz uma interpretação que é destas imagens. uns dizem que elas são de escárnio, que na verdade queriam... Outras dizem que elas são moralizantes, que na verdade o que elas querem precisamente é estabelecer. Uma norma de conduta do que não deve ser feito, por isso se explicita o que não deve ser feito. Mas eu prefiro ver de outra maneira. E a interpretação que eu faço, que talvez não seja não vá de encontro ao que é, é a seguinte. As igrejas românicas ou os templos religiosos funcionavam como uma espécie de espelho. Espelho do mundo, do mundo sensível, do mundo que se via. O que estava retratado fora dessas igrejas, essas imagens vamos encontrar sempre fora, não dentro. O que estava retratado, de maneira geral, pode ser que haja, mas o que estava retratado fora da igreja, na parede externa da igreja, era o mundo como ele é. Era o mundo da vida, era o mundo daquelas pessoas. Era o mundo de como elas se comportavam, era o mundo de como elas se relacionavam, era o mundo da sua sexualidade, era o mundo da sua reprodução, porque a Europa passou por períodos gravíssimos de mortandades provocadas por uma série de doenças, vários tipos de infecções e de pestes, como agora, mesmo estamos passando por um momento assim. Então, de alguma maneira, esses elementos simbólicos, narrativos destas figuras também eram um estímulo de que as pessoas também tinham que seguir adiante com a sua vida, fazendo, tendo filhos, reproduzindo-se, mas estas imagens representavam o mundo como ele é, o mundo da realidade. E as imagens que estavam dentro dessas igrejas eram um mundo que poderia ser, que era um mundo relacionado com a vida pós-morta, e não o paraíso. Então, eu acho que, de alguma maneira, a arquitetura românica, e sobretudo representada nesse período dentro da sua simplicidade, esse tipo de arquitetura ou esse tipo de arte que foi chamada durante muito tempo de arte degradada ou de arte deformada, porque diziam que era uma arte deformada da arte romana. Não. Na verdade, o que esta expressividade desses tempos ou destas igrejas nos mostram é que um mundo não pode viver sem o outro. Precisamos dos dois reflexos do espelho, o mundo real e o mundo que pode ser, o mundo que se acede através da, no caso aqui, da religião revelada ou das pessoas que têm fé. Era com isso que eu queria terminar a minha conversa com vocês. Não queria que fossem muito acadêmica, porque não é, esse é o meu objetivo, se calhar acabou sendo um pouco, mas era mais do que nada convidá-los a passear comigo por esta região através destes exemplos da arte românica e, sobretudo, da arte românica palentina. Carlos, eu agradeço. A Cláudia, que é da área, sabe o que significa. Então, aplausos mesmo. Olha, eu aprendi muito, aprendi mesmo, eu sempre aprendo contigo, uma pessoa de muita leitura, de muita inteligência, agradeço mesmo, com certeza, as meninas, as meninas que estão também, aprenderam, o Elton também, o Elton, assim como eu também aprendendo, o Elton também contribuiu conosco, tá? Então, assim, é agradecer imensamente, valeu mais uma vez, eu não sei se alguém tem um comentário, Elton, algum comentário, alguma observação. agora, agora eu vou abrir o microfone, Eder, não? Então, o microfone está aberto para quem quiser usar, o Elton está quietinho aí, né? Cláudia, muito obrigado, pela presença, pela participação. Eu é que agradeço, Cláudia. Eder? Sim, sim. Boa tarde, aos, a quem está no Brasil, ao Carlos, que está na Espanha, boa noite. Primeiramente, agradeço pela comunicação, como o Eder acabou de colocar, foi, para nós aqui, foi uma tarde de muito aprendizado. Eu, o Eder, até me apresentou ali no início, né? Eu sou professor de história e iniciei esse ano numa faculdade privada aqui de Vilhena, a disciplina de história da arquitetura e da arte, né? da antiguidade até o século XVIII. Então, estamos trabalhando justamente esses temas e, cara, eu fiquei encantado com, com a sua fala, foi muito rica, aprendi muito e agradeço. Eu só tenho uma, uma dúvida, assim, eu acho que eu estou certo, mas tem a dúvida, então, é, gostaria de perguntar, quando, antes de você apresentar os canecilhos, né? É isso, é isso, é isso, é o canecilho, é isso. antes disso, você apresentou várias imagens, várias pinturas, são afrescos, é? Sim, na verdade, a técnica, a técnica, eu deveria ter falado isso, não é a técnica, é uma técnica diferente de afresco, mas poderiam ser classificado como afresco, porque os artistas daquela época utilizavam uma técnica, uma técnica, uma técnica distinta, não é? porque o afresco, eu não sou muito especialista no assunto, depois eu posso te mandar a literatura mais específica, mas a pintura, sim, é uma técnica que se assemelha ao afresco, para poder apetar o afresco. Desculpa, repito, não entendi, houve uma interferência. É uma técnica que se assemelha ao afresco, que se assemelha, sim, mas não é o afresco. Tem uma pequena distinção que agora mesmo eu não saberia te dizer qual é, porque o afresco, a pintura tem que ser feita afresco, não é? Ou seja... Isso, isso. Exatamente. Esta técnica é um pouco distinta, mas eu posso mandar para ti, dá-me o teu contato, eu te mando depois a referência destas pinturas. São pinturas murais, como... É porque o afresco surgiu no Renascimento, agora que eu não lembrei. Sim, porque o afresco é uma técnica que vai ser... Mas, claro, já se... Porque estes artistas, na verdade, Elton, eles vão ser herdeiros de toda a tradição de pintar, de pintura que existiu no passado. Não é? Então, as técnicas que eles vão utilizar são as técnicas que eles herdaram da pintura romana, sobretudo. mas o afresco tem umas características novas que eu não saberia verdadeiramente, não tenho conhecimento para te dizer quais são. Mas que são pinturas... Isto sim. Porque, como você acabou de dizer, se assemelha muito a afrescos, e você olhando aqui a imagem pelo computador, você não tem toda a nitidez, me pareceu afresco, mas, de toda forma, estou aqui encantado. Não, né? Eu é que agradeço. Estas pinturas são preciosas. Vamos. E já antecipando, peço ao Éder que articule com você dentro das possibilidades, nós continuamos a nossa viagem de León até Santiago de Compostela. Eu vou gostar muito. É um desafio, porque a Catedral de Santiago é o destino final desta viagem. As pessoas faziam todo esse percurso para chegarem ali, que foi, no seu tempo, no seu auge, correspondia ao mesmo que é Meca hoje para os árabes. A quantidade era tão grande de peregrinos que eles tinham que organizar a entrada, porque tinha todo um ritual para chegar à igreja. Eram recebidos cada peregrino, grupo de peregrinos, na sua própria língua. Oh, que interessante. Às vezes, é curioso isto. Exato. E algo que é legal também dessa peregrinação que você colocou que era uma peregrinação geralmente feita pela camada mais pobre, mais popular. Então, isso é legal na história, porque muitas vezes nós temos a valorizar, enaltecer o que o que vamos dizer assim, a elite da época realizava, fazia. Então, nós temos esse outro lado também, que é muito interessante e também muito rico. Mas, Elton, isso foi no início, porque depois, claro, depois é muito curioso, porque depois, depois os nobres também vão descobrir que atribuíam certo status fazer a peregrinação, e aí vão começar a fazê-lo. E depois, aqueles que não podiam fazer, contratavam peregrinos para fazer por eles. Nossa! Então, é mais ou menos como dizer, eu não posso ir a Santiago mais nobre, eu te contrato o Vais a Santiago por mim. Já antecipo que se tiver algum nobre que queira fazer a viagem, assim, pagar a viagem, eu estou à disposição. não sei. Pessoal, tem mais alguma, alguém tem mais alguma questão? Mais alguma? Carlos, então, assim, como o Elton colocou, eu acredito que a gente pode fazer, continuar a viagem num outro momento. A gente pode pensar nisso, de Leão até Santiago, então, depois a gente combina uma outra data, um outro momento, que a gente possa fazer isso, já que você se dispôs também, então, assim, eu acho que... Perfeito, Éder, ainda mais agora com a gente em termos de coronavírus, temos tão pouca coisa a fazer. Eu só deixo uma recomendação, que tinha mais coisas para... Porque não é o meu interesse pela... Não é só pela arquitetura, não. Há uma literatura do século XII também, uma literatura que está por trás disso. E para vocês que ouviram, eu deixo a recomendação de que, para quem não conhece, que busque, e para quem conhece, que volte a buscar ouvir as Cárminas. A Cármina Burana, os textos das Cárminas, são textos precisamente deste período que estamos falando. Call of colocou estes textos em música, que é um espetáculo que muita gente conhece, mas vale muito a pena ouvir a música e ver os textos, prestar atenção nos textos, porque o texto vai recuperar o que era a vida destas pessoas nestes séculos, que era uma vida cheia de... Era muito vivo. Não era a Idade das Trevas, a Idade das Trevas é agora. Mais ou menos isso. Infelizmente, estamos passando por isso e daqui mais algum tempo a gente vai subir esse período, com certeza, eles viveram e eles fizeram isso naquele momento. Parece que não acenderam com a história. Carlos, olha, o nosso tempo deu, até passou um pouquinho, mais tranquilo. Galera, alunos, alunas, Cláudia, Elton, todos os convidados aí, muito obrigado pela participação, pela presença de todos. Carlos, a gente depois se fala, mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço. Depois eu mando uma pequena bibliografia para passar para os teus alunos e alunas. Tá bom, aquela bibliografia com... Não tem o presente do livro, se você gosta de ler, tranquilo, tranquilo, então, você diz. Tá bom? Tá bom. Um abração, obrigado. Tchau, adeus, encantado. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, Tchau, Ed. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau,